Vou voltar com o Lucas Santana, porque nós recebemos informações recentes aqui sobre o bloqueio da BR-153. Então, passo para ele, para que ele nos informe melhor. Lucas, quais atualizações sobre o protesto? Voltamos ao vivo para trazer informações sobre a rodovia BR-153, com uma nota da Polícia Rodoviária Federal, que diz o seguinte, a PRF informa que os manifestantes acabam de liberar completamente a BR-153 no perímetro urbano de Goiânia. Segundo a polícia, o esvaziamento do protesto se deu de maneira pacífica. Ambos os sentidos da via estão liberados para fluxo normal. A PRF ainda permanece no local para realizar a devida fiscalização. A manifestação foi iniciada, lembrando, na manhã desta segunda-feira, um grupo de protestantes foi ao passo municipal, ao lado da rodovia, em ação contrária ao aumento das restrições ao comércio de Goiânia. Representantes do manifesto se reuniram com o prefeito Rogério Cruz para discutir o tema. Guilherme, a gente mostra então que foi de forma pacífica, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. E, claro, me permitam a nota pessoal, eu apoio as pessoas que têm o direito de manifestar, de ir e vir. Mas, volto a dizer, quando o meu comentário foi em relação a ser estúpido, é quem agride as pessoas, falta com respeito e possui fanatismo, seja ele de qualquer tipo. Somente assim eu limito a minha palavra como estúpida. Apoio os manifestantes, inclusive, estão de parabéns, porque a gente sabe e solidariza com as dificuldades dos empresários, do comerciante. Afinal, trata-se também de famílias que precisam de sustento esse manifesto, a manifestação que terminou de forma pacífica. Eu volto com você, Guilherme. Obrigado pelas informações, Lucas, ficou muito claro.